E uma coisa que me repele das pessoas no geral é necessidade de autoafirmação, como por exemplo, o cara compra um carro e ele mete lá assim, tipo assim, não me inveja de trabalhar, vai se fuder, velho, não interessa nem o carro que você tem, você pode ter o carro mais foda do mundo, esse adesivo te deixou um babaca, né, tipo... É o ego, né, ele precisa... É ridículo, cara, é ridículo. Mano, esse negócio, ah, não me inveja, porra, mas eu nem sei quem é você, velho, tô que nem o Thanos lá, sabe, nem sei quem você é. É, tipo, você nem sabe se eu gosto de... É necessidade de autoafirmação besta, né, enfim. É um monte de aparências. Beleza, próximo aqui, o Jefferson, ele atacou você, ele falou assim, ó, Bolsonaro é eleito no primeiro turno, esse traidor só está frustrado porque nem direita nem a esquerda apoia ele mais, esse bloop, manda esse cara pra casa. Vamos ver, dia 2 de outubro. Dia 3 de outubro tá aí, amigão. Ó, eu faço uma aposta com você, vamos fazer uma aposta? Eu aposto com você, o bolsonarismo vai diminuir e o MBL vai crescer. Se isso não acontecer, eu tô falando sério, eu encerro o meu canal. Tá dito. Dia 3 de outubro, amigão. Você vai passar pro... A turma mandou uma aposta exclusiva no RedCast. Não é exclusivo que eu já falei isso. Mas, tipo assim, pra crescer o MBL precisa eleger quantos? 3. 3? Porra, mas também, né? É assim, cara, uma hora você tem que começar. E nós começamos com 2. E ó, nós fazemos todo esse barulho com 2. Tá. Mas o MBL... Você imagina meter os 4 lá. O MBL tá no União, né? Tá no União. Fala pra gente o seguinte, tipo... Mano, você andava com os caras, você tem foto com o Bolsonaro, com o Eduardo. Você andava com os caras, velho. Eu vou no banheiro já. Mano, como... Não andava. Porra, velho. Vou te explicar cada foto. É só mídia agora. É só... Não, sei todo. É vontade, é aquilo. Não, mas... E a foto da cara arma lá desde, sei lá, 2016? Eu vou te explicar. São duas fotos. Uma é essa e a outra é o Na Casa do Bolsonaro. A primeira foto é o seguinte. 2016, meu canal tava começando. Eu mandei e-mail pra um monte de deputados. Você aceita uma entrevista comigo? Aceita uma entrevista comigo? Mandei pra um monte de cara. Aí aceitou, na época, o Marcelo Van Raten, só que ele era do Rio Grande do Sul. E o Eduardo aceitou. Eu falei, caramba, o cara é gente fina. Me atendeu numa sexta-feira. Foi bem gente boa comigo. Aí fizemos a entrevista e ele falou, ô, vamos provocar a esquerda? Por quê? Meu, acabei de comprar uma shotgun. Vamos tirar foto com o shotgun? Vamos. Aí tiramos a foto lá. Pô, demorou. E tava com aquele quadro, com aquela frase lá. Eu vou pacificamente te matar, que é da imitação do Rudy Landucci. Nem sabia. É, não sabia? Que ele imitava o Bolsonaro. Vou pacificamente te matar. Isso aí em 2016, cara. Isso aí eu tô falando assim. Isso aí no comecinho do comecinho do comecinho. Beleza. Tiram essa foto, acabou. Aí em 2018... É que hoje tem gente que pode estar falando, viu? Olha isso, ele pacificamente vou te matar. Nossa. E era de um humorista. Mas enfim, o lance é, em 2018, Bolsonaro já tava grande. Aí o Bolsonaro realmente podia ser presidente. Qual foi a minha postura? Sou contra o Bolsonaro. Nós passamos 2018 inteiro falando que a gente era contra o Bolsonaro. Em julho de 2018, em julho, julho. Eu fiz um debate com o Nando Moura. O Nando Moura defendendo o Bolsonaro e eu contra o Bolsonaro. Em julho. A eleição foi em outubro. Então, quer dizer, que tipo de surfista é esse? Aí, beleza. Aí o Bolsonaro foi pro segundo turno contra o PT. Eu já estava eleito. Aí o Jerônimo Gergen, um amigo nosso, ligou e falou. Cara, vamos apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Falei, cara, contra o PT eu faço o que for. Tem como a gente ir na casa dele? Tenho. Aí eu fui na casa dele e já tava eleito. Aí eu fui lá e tirei uma foto. Pá, pá. Eu já estava eleito. Aí tudo. É, você foi lá na casa do cara, pedi apoio do cara. Não, amigão. É o contrário. Ele pediu pra ele ir na casa dele e pra apoiar ele e eu já tava eleito. Mas você não foi com ele no primeiro turno porque você tava com o pessoal do Novo. Não. Tanto que eu não fui eleito pelo Novo. Não. Ó, eu não estava nem no partido do Novo e nem estava no PSL. Não, eu estava alinhado. Estava alinhado com as PSL. Olha as palavras, alinhado. Não, mas é verdade, cara. Não, não, não. Não, não, cara. Se ele não tava no partido, ele não cria os louros, os supostos louros de estar no partido. Um dos convites que eu tive foi do Novo e aí cheguei lá pra entender como o Novo funcionava. E eu não gostei porque, primeiro, que eu não poderia apoiar candidatos em outros estados que não fossem do Novo, mesmo que não tivesse Novo. Então, por exemplo, eu queria apoiar um cara no Mato Grosso. Não tinha Novo lá. E eu queria apoiar o cara. Era meu amigo. Não, mas você não pode apoiar. Cara, mas você não tem partido Novo ali. Então, eu não vou. Esse foi o primeiro ponto. E segundo ponto, porque o Kim queria CCJ e o Novo não garantiu pra ele CCJ. Então, vamos pelo Novo. Beleza? Beleza. Vamos votar em quem? Vou votar no Moedo. Vou votar no Moedo. E votei no Moedo. E não me arrependo. Agora que o Novo virou, virou um braço do bolsonarismo. Agora, o lance é, do Bolsonaro, cara, em nenhum momento andei com ele. Não andei com ele. Mas e as manifestações? Subiu no mesmo palanque? Não fiz isso nunca. Nunca. Mano, o Bolsonaro, ele não tava... Ele não tava... Eu não tô falando do presidente. Entendeu? Porque ele tava realmente... Ele não tava indo pras manifestações e tal. Mas quando teve vários atos, você estava lá, velho. Não. O maior caminhão sempre foi o do MBL, de todas as manifestações. Assim, quem convocava era o MBL. Mas era a manifestação a respeito dele. Não. Não, tá bom. Nunca foi. Imagina. Muito pelo contrário. Você quer ver uma coisa? Se a manifestação rolou, você era apoiador do Bolsonaro. Em 2016, em 2016, a gente era a favor da reforma da Previdência. O governo era o Temer. Tinha 3% de aprovação. Que apanhou de todo mundo, cara. Vocês estão recebendo dinheiro do Temer? Não, cara. Tem que reformar a Previdência. Sabe o que o Eduardo Bolsonaro fez? Não tem que reformar a Previdência. Não tem déficit. Não tem déficit. E a gente tem que bater... Batemos nele. Então, a gente nunca... Isso é uma falácia. Em 2018, você não teve lá junto com o Bolsonaro, junto com, sei lá, o Eduardo, em 2018, lá numa dessas manifestações aí, desse pessoal que fazia passeata pra eleição. Essas coisas espontâneas que a galera arrumava lá. Peraí. Depende o tema. Então, conta pra gente. Vamos lá. Se você fala assim, em 2018 a gente fez manifestação, com certeza a gente fez, a gente organizou com o nosso tema. Rapaziada, vamos acelerar. Nós fizemos. Camilo MBL aqui, a pauta é essa. Beleza. E aí a gente fez. O Vem Pra Rua fez. Os outros fizeram. E aí, sei lá. É que eu não vou lembrar agora de todas, mas sei lá. Tinha, com certeza, a favor de, sei lá, de leis pra acabar com corrupção. Essas coisas. Mas sem pauta. Nós nunca fizemos nenhuma manifestação pro Bolsonaro. Nenhuma. Zero. Então é o seguinte. Mesmo que tivesse andado junto, mesmo que fosse amigo, quem traiu as pautas que defendia era ele. Não a gente. Mas enfim. Vamos acelerar aí que tem, acho que tem bastante coisa. Bora. Tem bastante coisa. Renato, você acha decente o Rafael? Namorar uma dançarina do TikTok se menua. A mídia empurra e faz a gente engolir dizendo que é normal ter uma namorada emissol. Você aceitaria se relacionar com uma garota que tem esse tipo de trabalho? Cara, eu responderia na mesma linha do Arthur, cara. Sim, já basta eu de ter muita exposição política. Acho que minha namorada... E mãe solteira você se relacionaria, casaria? Uma mulher que já tem filhos? Depende do filho, né? Se o filho fosse uma peste, não. Mas pra vocês dois não é assim. Ou filho, depende da mulher. Não seria impeditivo. Não, não. O filho, não. É. Não. O que é impeditivo é assim, com a relação dessa mulher com o filho ou que tipo de pessoa que ela é, né? Se é uma mulher problema, não, né? Mas o filho em si, não. Entendi. O meu irmão, meu irmão, é casado com uma mulher e eles tiveram um filho super jovens. Tipo, se eles se separassem, ela para de ser... Sei lá, meu irmão morreu. Ela para de ser uma pessoa virtuosa? De jeito nenhum. Não, não. Sim, existe. É claro, tem... O que você falou, tem vários jeitos de acontecer isso daí, de que uma mulher pode acabar engravidando, etc. Acontece também muito numa configuração, né? Que a gente alerta a rapaziada de a mulher ser irresponsável. E em gravidade, um cara irresponsável também. E aí, muitas vezes, pode acontecer de ela tentar agora conseguir um cara que ela não daria oportunidade para ele, não ter sido a primeira opção, mas agora ela está dando porque ele tem características interessantes que possam ser interessantes para o filho principalmente, entendeu? Ah, entendi. Entendi. Achar um... 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 Um bom pai para o filho dela. Ah, isso aí eu conhecia. Que não é necessariamente uma coisa ruim. Aí... Eu acho que isso inclusive faz parte do abodeusprimento dela. E eu acho que... E talvez seja bom até para o cara. Dependendo. Pode ser ruim também. Pode ser ruim. Cara, tem um episódio... É que não dá para colocar... Você colocar tipo uma caixa e falar existe esse padrão e esse padrão acontece isso. Porque não existe uma relação clara em tipo mulheres solteiras, mulheres que são mães solteiras procuram homens e vão destruir a vida dele. Tem, claro que tem. Mas tem o contrário também. Então eu acho difícil você jogar no genérico assim. Tipo assim, você casaria com uma mulher que é mãe solteira? Tipo assim, você pode ser uma coisa que é uma mulher 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 que é uma mulher